Você fala muito, eu acho muito interessante que você fala o tanto do valor da mulher mesmo, que está sendo cada vez mais perdido e que essa carência emocional e essa pressa faz com que elas façam escolhas erradas, que elas se arrependam depois, que elas se desvalorizem. Aceitem migalhas. Então, então, e você, eu acho que você tem esse ministério e essa missão hoje tão forte, né? Tantas mulheres te ouvindo, você, os teus conselhos, a forma com que você passa perante a Bíblia, né? O valor da mulher com os princípios é tão lindo. Até para quem não conhece, eu queria que você falasse que você tem o seu curso das princesas, que é demais, é demais. Eu acho que tem coisas que deviam ensinar na escola, né? Devia. Eu olho para o meu passado e eu penso, se com 12 anos de idade, o curso das princesas... Eu falo, se eu tivesse conhecido meu marido depois da conversão, ele ia ter que esperar para casa. Ele ia ralar. Ia esperar. E ia ser maravilhoso também. Eu, na época, não tinha entendimento e demorou para a gente dar beijo, para a gente tudo. Ele foi conhecer minha família. Já foi um processo diferente do que a gente já vê. Mas ia ser bem mais, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Não, e o Senhor honra, né? Quem faz isso, porque quando você coloca o homem abaixo de Jesus na sua vida, e Jesus é o Senhor, quem tem Jesus tem tudo. Tem o melhor marido. Mas quem não tem Jesus pode até perder o melhor marido. Então não adianta nada a mulher colocar Jesus em segundo, colocar o marido em primeiro lugar. O marido não pode ocupar o primeiro lugar do coração de uma mulher. Nem marido, nem filhos, nem ninguém. O primeiro lugar do coração de uma mulher tem que ser do Senhor e do homem também. E uma das formas mais poderosas da gente ganhar um marido para Jesus, né? Uma mulher que, por exemplo, pode estar nos ouvindo, que ainda não ganhou o seu marido, é o seu marido ver Jesus em você. Porque uma das coisas mais difíceis é, ah, eu me converti, agora meu marido fica irritado, fica isso, fica aquilo. Começa a resplandecer essa luz. Começa a deixar ele ver que Jesus é mais importante do que tudo na tua vida. Ele vai ficar com ciúme inicialmente, mas daqui a pouco ele vai começar a ver esse brilho, essa glória em você. Eu passei por isso. Eu já falei aqui também que na minha conversão, quando eu fui a primeira, meu marido tinha ciúme da Bíblia, de não sei o que, ele falava que é isso. Só vai ficar o dia inteiro aí rezando, só que você está se afastando de mim. Você está se aproximando de Deus, de Jesus, se afastando de mim. E essa fala provavelmente já era uma seta, quando ele falava. Quando ele falava, você está se afastando de mim, provavelmente essa já era uma seta. Sim. Do inimigo. Porque o inimigo geralmente joga uma seta pra gente reproduzir essa seta. Ele falava, é isso que Deus quer que a gente, que vocês fiquem mais distantes do seu marido? Provavelmente era uma seta. Porque não tem sentido, né? Não tem lógica isso. Hoje ele lembra disso e parece que ele nem falou. Ele falou, eu falava assim. Você falava e o olhar mudava, era estranho. Eu falava, que horror. Que loucura, né? Mas assim, o que eu vejo hoje no culto das princesas é uma quantidade enorme de mulheres que elas não tiveram uma mãe pra ensinar. Elas não tiveram uma avó pra ensinar. Elas não tiveram uma tia pra ensinar. Porque no nosso país, Karina, nós somos carentes de ensino, de valor da mulher. Nós somos um país que culturalmente, o nosso país desvaloriza muito a mulher através das artes. As artes colocam a mulher muito como um instrumento de prazer para o homem. Como um instrumento sexual para satisfazer o homem. No nosso país, no Brasil, a mulher é muito vista dessa forma e colocada dessa forma. As próprias mulheres, elas parecem, na nossa nação, aceitarem esse fardo, essa roupa, essa aparência, essa coisa de eu tenho que ser sexy porque senão nenhum homem vai me amar, senão nenhum homem vai me desejar, eu tenho que mostrar meu corpo pra todos, sim. Porque é assim que funciona, é assim que a coisa flui. Então, existe toda uma cultura na nossa nação que leva a mulher a entrar nesse caminho, que é um caminho de aceitar migalhas. Então, no curso das princesas, por exemplo, por 10 anos, esse ano de 2001, eu completo 10 anos que eu faço o culto das princesas presencial. A gente teve que parar no período da pandemia. Então, por causa da pandemia, eu criei o culto das princesas online. Que, na verdade, virou um curso chamado Como Parar de Aceitar Migalhas Emocionais e Receber o Amor que Você Deseja, que é o que eu ensino. Para de ser cachorra. Ou seja, cachorra é o quê? Você tem um cachorrinho, você faz o carinho, ele se reganha todinho no chão. A cachorrinha, ela se reganha. E muitas mulheres são assim, o cara fala, ai, como você é linda. Ela se arreganha pro cara como uma cachorra, desesperada de carência, de um elogio, porque ela não tem convicção da identidade dela de filha. Ela vem de um lar totalmente desajustado. Ela aceita qualquer migalha que o cara taca pra ela no chão. E ela não sabe se valorizar, ela não sabe olhar pra ela e ver. Não, eu não vou aceitar, eu não vou me arreganhar pro primeiro maneca aparece. Eu tenho que entender quem eu sou. E quando você é uma cristã, você é filha de um rei. O senhor é o rei da glória. Uma princesa filha de um rei, ela não tá na janela do castelo assim, Karina. Ó, ei, ei, ô, você aí. Ai, vamos dar uns pegas, uns beijos na boca? Aqui vão ficar. Uma princesa. Num castelo, ela está no quarto, ela está na sala do banquete, ela é adornada. E os príncipes chegam lá e falam assim, eu gostaria de marcar uma audiência, por favor, ó rei, pra conhecer a sua princesa. Tem todo um protocolo, entendeu? Não é essa bagunça que você vê. Isso o meu marido fez, viu? Ele ficou uns dois anos tentando se aproximar e eu lá... Olha o protocolo, olha como o Espírito Santo te conduziu. Deus teve tanta misericórdia, te conduziu. Você viu? Ele que veio atrás, foi todo esse jeito assim. Foi difícil ele falar. Mandava 50 mensagens, ela respondia uma e era assim, ah, obrigada. Você sabe qual é o nome da primeira lição? São 12 lições, né, o culto das princesas. A primeira lição do culto das princesas se chama O Poder de Dizer Não. E nessa primeira aula já é muito impactante, porque eu ensino pras mulheres o que acontece com o cérebro, com a mente do homem, quando ele recebe um não. Elas pensam que dar não vai tirar delas. Vai se tirar o canalha, vai se tirar o safado, vai se tirar o cachorrão. Olha que livramento, aleluia! Mas vai fazer com que aquele que tem uma essência de príncipe tenha um interesse muito além de um momento com você. Então é muito poderosa, né? A missão e as lições são muito poderosas. A mensagem é muito poderosa do culto das princesas, porque transforma a autoestima da mulher, traz a identidade de filha. E é muito lindo, assim. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por ter recebido essa missão. Eu me sinto muito honrada. É muito difícil de fazer. É muito cansativo, porque não pode entrar homem. E a gente já teve várias histórias. Por exemplo, no presencial, uma vez eu fui fazer em Curitiba, e dois homens se travestiram para entrar. Não acredito! Infiltrados! Mas eles não conseguiram, porque eu tenho todo um treinamento de equipe. Olha! Não é brincadeira, não é fácil de fazer. É super difícil. O evento presencial é completamente de graça, né? Totalmente gratuito. Então, qualquer um pode ir, não é mesmo? Então, eles se vestiram de mulher e tentaram passar. Só que tem uma equipe treinada na porta que fica monitorando para ver. Porque não pode entrar homem e nem menino acima de dois aninhos. Se o menino tiver três ou quatro, ele não pode entrar. Porque eu falo muita coisa das mazelas femininas, de âmbito sexual, que o menino pode depois envergonhar ou constranger, né? Uma das coisas que eu mais falo é sobre o poder da vagina. E isso eu não posso falar para um menino de três anos falar. O poder da vagina depois é uma vergonha. Sim. O poder que nós recebemos, nós temos um portal dentro de nós. O nosso útero é um portal por onde pessoas vêm para a terra. O que é ser mulher, né? Que honra! Ai, que lindo! Eu tenho um portal! Nós somos um portal, né? Então, quando elas entendem isso... Elas pensam assim... Ah, que elas acharam a vagina delas ali no lixo. É. Entrega por qualquer mané, qualquer... E os canalhas, eles têm um interesse que essa cultura vingue e continue. Porque eles não querem vaginas difíceis, sem doenças, limpinhas. Eles não querem. Eles querem que continue fácil para eles usarem, jogarem fora. Então, nessa primeira lição, eu já começo a mostrar todo um trabalho que existe, conspiracional de malignidade na terra de cultura, para deturpar a cultura, para destruir a mulher, fingindo que é em nome de uma liberdade. Eu dou um pouco de aula sobre a raiz do feminismo e mostro como é que foi quando começou o movimento. Tinha toda uma ideia positiva, mas o que virou hoje, sabe? Então, é muito forte, é muito cultural e é muito além do que as pessoas pensam. Porque elas escutam princesa, pensam que é coisa de adolescente. A idade mínima para fazer é 15 anos. Tem menina de 13 que já precisa fazer, porque já está sexualizada. Mas eu não indico. A não ser que a mãe saiba que a filha já está muito sexualizada e vale a pena fazer com 13. Para aprender, se já está fazendo alguma coisa errada, deixa consertar logo. Já deixa começar a aprender com a tia Sara da forma bíblica. Mas assim, eu não indico para menos de 15, porque eu tenho lições, por exemplo, sobre a mente sexual do homem. Onde eu vou mostrar para ela o que acontece com a mente do homem depois de casar. Se você foi fácil, se você não fez os protocolos, como é que o sexo vai ser horrível dentro do casamento? Como que você vai penar dentro do casamento? Tem mulheres que estão aí implorando para ter uma boa vida sexual e não sabe por quê. Foi semeado tudo num namoro errado. Foi semeado tudo num namoro pecaminoso. Então, tem que restaurar isso. Então, nesse trabalho, eu faço todo um trabalho de prevenção. As igrejas, Karina, elas têm. Você sofreu preconceito na época pela própria igreja? Sim, sofre até agora. Que falam, nossa, mas não é assunto para ela tocar? Ainda sofro. Ainda tem gente que entra todos os dias, os haters que entra lá para me xingar. Olha, a igreja, ela tem um trabalho lindo com adolescente. A igreja, de modo geral, todas as denominações, você pode reparar que elas vão. Qualquer igreja que você for. Ah, culto dos adolescentes, ministérios dos adolescentes, ministérios dos jovens, aí é um pouquinho mais velho. Tem o ministério dos casais, até da terceira idade. Cadê os solteiros adultos? Porque quando você passa dos 25 anos, você entra para os 30, 35 anos, você não se enquadra nem no ministério dos adolescentes, nem no ministério dos jovens mais, e nem dos casais. É aí que muitos adultos cristãos que ainda não se casaram, vão para o mundo, vão para a balada e se perdem. Muitas moças com mais de 30 anos, virgens, me mandam e-mails dizendo, pastor, eu até me guardei até os 30. Mas quando começou, todo mundo me dizia, você já fez 30, agora você tem que arrumar um homem, porque na igreja não tem um homem. Uma pressão, né? Eu fui para a balada, me entreguei o primeiro imbecil e estou destruída. Então, eu recebo muitos e-mails, não só de mulher, também de homem, tá? E eu já tinha transformado as lições para eles, né? Por exemplo, o poder de dizer não, para eles, se transforma em como chegar numa mulher de forma correta, com os protocolos, sabendo-se a chegar na mulher, sem ser um cachorrão safado, sem ser um cara desrespeitador. Como é que você aborda uma mulher da forma certa, né? Para você não ter que ouvir o não, da forma errada, né? De uma forma que te fira. Então, assim, tem todas as aulas, né? E o seu preparo para poder dar esse culto, esse curso, como que foi essa parte do estudo, do embasamento? Quanto tempo levou? Eu comecei em 2011. Eu trabalhava na igreja que eu fazia parte no Rio, né? Agora eu moro em São Paulo, mas eu trabalhava lá no Rio. E em 2011, as mulheres, que eram minhas ovelhas ali da igreja, as solteiras, vinham falar Pastora, ajuda a gente. Foi assim que nasceu o culto das princesas. Ajuda a gente. A gente vê você com uma autoestima tão sólida, tão convicta. Você tem essa autoconfiança. A gente se sente tão mal, porque a gente se sente assolada, açoitada, o tempo inteiro, por essa opressão de arrumar um homem. No Rio é muito forte, né? Isso. E tem homens muito bonitos. É uma terra de praia, né? É muito difícil você ficar firme. E as mulheres me pediam, faz um culto para solteiras. Aí eu fiz o primeiro. E no primeiro eu esperava 30 mulheres. E seria uma multidão, 30 mulheres solteiras. Mas vieram 100 mulheres. Surpreendendo todas as nossas expectativas, né? E aí, no segundo mês, 200. No terceiro, 300. E cada mês subia 100 mulheres. No quinto mês, 500, a gente não estava acreditando. Era um culto proibido para homens. Era um culto à porta fechada. Não se falava em absolutamente nada. Não tinha cobrança de entrada, nada. Bom, não preciso te dizer que a gente teve mil pessoas no décimo culto. Foi uma loucura. A igreja só cabia 800. Mil pessoas. A gente teve que enfiar a mulher para tudo que é canto apertado. Mais de 50 ficaram lá fora, chorando, querendo entrar. E a gente teve que começar a fazer inscrição gratuita, mas obrigatória. Para poder colocar o número certo ali de mulheres. E as próprias mulheres começaram a chamar de culto das princesas. Porque eu falava, você vai deixar de ser cachorro e vai virar princesa. Vai parar de comer migalha. E elas falavam, vamos para o culto das princesas? Um dia, uma repórter me ligou e falou, que história é essa? Porque a menina que faz a minha unha falou que a boa de hoje é o culto das princesas. Eu falei, é o culto das solteiras que eu faço. Virou o nome culto das princesas. Aí foi um monte de repórter filmar. Mulheres, lógico, homens não podiam entrar. E aí começou a ficar essa loucura. Virou um boom. Virou um evento imenso. Mas o mais interessante do culto das princesas, para mim, é que ele entra justamente... Por isso que eu acho que ele faz tanto sucesso, Karina. Ele entra no lugar onde falta. Ele entra nesse meio onde as mulheres estão perdidas. As solteiras adultas. E o mais interessante também era que é muita mulher casada. E elas levantavam a mão. Eu falava, quem é casada? O que vocês estão fazendo aqui? Aí elas falavam, pastora. Depois que eu comecei a vir aqui, meu casamento melhorou muito. Gente, mas vem entender. Eu acho que elas viam a gente ali orando, chorando. E elas chegavam em casa e davam valor no marido. Eu acho que era isso. Mas muitas diziam para mim, pastora. Eu comecei a entender as coisas erradas que eu fiz. Eu comecei a me arrepender e ver que a culpa não era do meu marido. Porque muita coisa que eu fiz errado, eu e do que errado.